A CIDADE NO BRASIL 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 Mas Cristo suas culpas salvador Não há condenação Se dispensa em ti Ele intercede por mim e por você É tempo de sorrir Pois Cristo há de mim E lá no céu pra sempre Viveremos em amor Amar 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 Quero amar Poder te abraçar E sentir que em Cristo somos um Cala 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 E perdoar Cala 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 Amém. 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 Ele não está mais feliz Subiste a dor e tremor E os meus pecados desfez Se a morte e o inferno O puder não resistir Ele não está mais feliz Este mundo a tua vontade Espalhar justiça e amor E fazeremos E nos dar ação E nos consagrarmos ao Senhor E se compre a tua promessa Derramado em nós teu poder E até o legal Combater o local Alec e a honra E em mim A Venha A Venha O Espírito e as dores levou E os teus pecados desfez Sem a morte e o inferno O poderão resistir Se ele não está mais a ti Ter-se contra a tua vontade E espalhar justiça e amor De fazer erros De nos dar as mãos De nos consagrarmos ao Senhor Ter-se contra a tua promessa Ter amado em nós teu poder Ter amado em nós Toma te honra Tarece a honra Ter amado em nós 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 Tudo está em suas mãos Mas em sua opinião Deus passa a mudar Ele é Deus e justiça Pois sua igreja está sempre a lutar Deus é fiel nas promessas E não falhará E não falhará Ter amado em nós Ter amado em nós Ele faz o que é Ele faz o que é Para responder a oração A remédia a visão Mostra o seu poder Conta pra Deus Tua dor Ele é Deus e louva Ele te ouvirá Ele é Deus e matem Ainda é o mesmo E se ele serás Deus é fiel nas promessas E não falhará Nada é perder o seu fogo Mas o tempo o parás O mar e o vento se acalm E o vento se acalm A igreja recebe a vitória Que vem lá de cima A igreja recebe a vitória Que vem lá de cima A igreja recebe a vitória Que vem lá de cima A igreja recebe a vitória A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Para eu viver, preciso sofrer, o Filho de Deus, não inocente, numa dura cruz, abenceu Jesus, para nos salvar, seu sangue de amor. A mão viva, a corajosa em mim, me dando forças, me dando paz, e essa ponte jorra sem parar, ela é inesgotável. Obrigado. 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 Amém! Amém! A CIDADE NO BRASIL Amém! 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 Eu jamais te deixarei, meu Deus ainda sou Eu jamais te deixarei, meu Deus ainda sou Eu jamais te deixarei Meu Deus ainda sou Eu jamais te deixarei, meu Deus ainda sou Se muitas tentações me sobrevêm, para Ele vou Recebo coisas que a mim convêm, sinto eles dois Hoje estou feliz, hoje estou feliz, mas que meu demor Vou permanecer, junto ao Salvador Hoje as ruídas, rai a luz do céu Hoje eu sei que sou do meu Senhor, e Ele é meu Se nele a noite assustar-me, vem, ouça a sua voz As trevas, rai a luz do céu, o meu Salvador Hoje estou feliz, hoje estou feliz, hoje meu demor Vou permanecer, junto ao Salvador Hoje as ruídas, rai a luz do céu Pois eu sei que sou do meu Senhor, e Ele é meu Pois eu sei que sou do meu Senhor, e Ele é meu Hoje as ruídas, rai a luz do céu Hoje as ruídas, rai a luz do céu Hoje as ruídas, rai a luz do céu, e Ele é meu E deixa a fé, não existe mais Amar a Deus, você me ensinou E deixa a fé, já não existe mais Amar a Deus, você me ensinou Em beija velha, quando eu te leio O grande amor que você me deu Passaram anos, eu não esqueci Recordações hoje traz pra mim Em beija velha, não vou esquecer Que foi você quem me ensinou a amar Em beija velha, você não morreu Dentro de mim você vindo está Em beija velha, você não morreu Dentro de mim você vindo está Mas que saudade, é isso mesmo, minha velha igreja É a saudade que está aqui dentro de mim Quando eu me lembro daqueles dias maravilhosos Como você me amava, como também me ensinou a amar Olha, as coisas por aqui hoje estão muito diferentes E eu, com grandes saudades, me lembrei de você Obrigado, minha igreja, por tudo que você fez por mim Muito obrigado Eu vou lembrar você sempre, por onde quer que eu for Em beija velha, quando eu me lembro O grande amor que você me deu Passaram anos, eu não esqueci Recordações hoje traz pra mim E em beija velha, você não morreu E por onde você me ensinou a amar E em beija velha, você não morreu Dentro de mim você vindo está E em beija velha, você não morreu Dentro de mim você vindo está E em beija velha, você não morreu Obrigado. 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 Glória no céu, querem canter, Deus salvador, desejo Deus. Ó que alegria, terei mentira, em Deus Jesus, meu Deus. Ó que alegria, terei mentira, em Deus. Ó que alegria, terei mentira, em Deus. Ó que alegria, terei mentira, em Deus. 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 Obrigada. 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 Nós temos para amar, nós temos para amar, ele não conhece o ódio, nem a mágoa nem o cor, nós temos para amar, nós temos para amar. Nós temos para amar, nós temos para amar.